A Polícia Militar do 15º Batalhão atendeu durante a semana três ocorrências, sendo elas duas de natureza diversas e uma de trânsito. As duas ocorrências de natureza diversas, mais uma vez, violência doméstica, onde o esposo chega em sua residência embriagado, começa a destruir os móveis da residência e agredir a esposa. Diante do fato, a guarnição se fez presente no local, onde conduziu o suspeito e a vítima para a delegacia para a confecção de um boletim de ocorrência. A segunda ocorrência de violência doméstica, mais uma vez, o esposo embriagado chega na residência e agride a esposa com tapas no rosto. A vítima se chama da Polícia Militar, que se fez presente no local e conduziu o suspeito para a delegacia para apresentar e registrar o boletim de ocorrência. Com relação a essa ocorrência de trânsito, Sargento? A socorrência de trânsito foram dois veículos, motocicletas envolvidos, onde em uma ultrapassagem vieram se colidir. A Polícia Militar foi acionada, onde deu apoio ao corpo de bombeiros, que socorreu as vítimas, até o hospital municipal. E a Polícia Militar ficou no local controlando o trânsito e desobstruiu o trânsito. A Polícia Militar de 10.15 do Batalhão orienta contra a população que a pandemia não acabou e os comerciantes ficam atentos ao novo decreto. A Polícia Militar está 24 horas na rua, está atuando, e qualquer situação onde houver crime, denuncie o infrator da lei, entre em contato pelo telefone 190 ou o telefone funcional que fica 24 horas na viatura, que é o 6696809744. Polícia Militar, você pode confiar.